Música Neste ano, os candidatos que desejaram concorrer a vagas à Universidade Federal de Mato Grosso tiveram que acessar o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, nos dias 22 a 27 de janeiro. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Eunice Nunes, que é Secretária de Tecnologia da Informação aqui da UFMT. Eunice, o que o candidato deve ficar atento agora aos próximos passos do SISU? Agora ele precisa acompanhar diariamente a página da nossa Central de Ingresso da Universidade Federal de Mato Grosso no endereço www.ufmt.br barra ingresso. Lá ele encontra na aba SISU todas as informações necessárias ao processo seletivo de 2019 inclusive com a relação detalhada de todos os documentos exigidos no ato da matrícula. Então o candidato, ele precisa ficar atento na sua categoria. Se ele optou por uma ação afirmativa, se ele é da categoria pretos, pardos ou indígenas ou da categoria da renda per capita até um salário mínimo e meio ou se ele está na ação afirmativa sobre as pessoas com deficiência. Então para cada categoria, ele tem que ficar atento à relação dos documentos de matrícula que são específicos de cada ação afirmativa. Já tem uma data para a matrícula? Sim, a matrícula inicia no dia 30, então ela vai ocorrer aqui na UFMT nos dias 30 e 31 de janeiro e depois nos dias 1º e 4 de fevereiro. A matrícula é da chamada regular, que foi publicada pelo SISU na data de ontem, dia 28. E depois disso, claro, a UFMT tem novas chamadas, a segunda, a terceira e assim por diante conforme a demanda de vagas, mas ele precisa acompanhar esse cronograma que é atualizado constantemente na nossa página da central de ingresso. Eunice, quais as principais mudanças observadas no SISU esse ano? As principais mudanças foram, em relação ao SISU, é a questão do candidato não poder escolher se ele quer se matricular na primeira ou na segunda opção. Ou seja, até o ano passado, ele poderia escolher a primeira e segunda opção, fazer a matrícula na segunda opção e, se caso ele fosse chamado na primeira opção, trocar de curso. Este ano, a novidade é que ele escolheu a primeira ou a segunda opção. Se ele foi selecionado em uma dessas opções e fez sua matrícula, automaticamente ele não tem permissão de continuar na lista de espera. Que cursos a UFMT passou a oferecer pelo SISU este ano? Além dos cursos que já vinham sendo ofertados, a novidade foi a inclusão dos cursos de música, tanto licenciatura quanto bacharelado, e também do curso de letras libras, que antes, esses cursos passavam por um processo seletivo específico aplicado na UFMT. E, desde esse ano, 2019, ele passa a compor o processo seletivo SISU da UFMT. Quem faz inscrição para o curso de música tem que comprovar uma habilidade nessa área. Como é feita essa comprovação? Ele precisa fazer um teste de habilidade específica, que é aplicado pela UFMT e coordenado lá pelo curso de música. Ele precisa ficar atento aos editais que são publicados especificamente para esse teste de habilidade específica. Então, o curso de música, ele elabora um cronograma num calendário anual desse teste. E, então, aquele candidato que tem intenção de participar de um processo seletivo do curso de música, ele precisa, durante o ano do Enem, que ele pretende fazer o Enem, ele precisa ficar atento à aplicação dessas provas na UFMT, se inscrever e participar dessa prova. E, se ir aprovado, ele vai receber uma declaração, um atestado desse teste de habilidade específica. E esse documento faz parte do rol de documentos de matrícula para o curso de música. Ok, obrigada pelas suas informações. Amanda Sampaio para o Repórter Mato Grosso.